Guarda, eu tô na pintura, meu Deus é glória Se ninguém vai parar, mexe a cadeira Lançar tudo, vou seco, vou virar Veste por uma cadeira, vem cá na rua Em qualquer lugar, a noite inteira Veste por uma pintura, veste por uma cadeira Veste por uma cadeira, vem cá na rua Em qualquer lugar, pra noite inteira Vem cá na rua, em qualquer lugar, pra noite inteira Veste por uma cadeira, vem cá na rua 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 Que nem vai ficar lá É um mexer-dum Só um chapéu pra gostos E a sobrinha tem que ter um ar Que nem vai ficar lá Oi, oi, oi Oi, oi, oi É na mesa Vamos dançar Oi, oi, oi Seja só o menor Vamos dançar Oi Oi, oi, oi Vamos dançar Oi Vamos dançar Oi, oi, oi Vamos dançar Mãe para cima Seja só o menor Seja só o menor Que nem vai ficar lá Que nem vai ficar lá E aí Pelo mais Pelo mais Pelo mais Pelo mais Vem pra rua Em qualquer lugar Mas não te verás Pelo mais Pelo mais Pelo mais Pelo mais Pelo menos Pelo mais Pelo mais Sinto a solta, na minha porta, não tá tudo bom Vem dançar uma vez, meu cérebro vai lá Mexa a cabeça, não tá tudo bom Vem para cima, sinto a solta, na minha porta Não tá tudo bom, não me decora Ninguém vai parar, mexa a cabeça, não tá tudo bom Vamos a calma, vamos a calma, vamos a calma, vem do meu lar Ninguém vai ficar parado, quero ver o seu cérebro Vamos a calma, vamos a calma, vamos a calma, vem do meu lar Ninguém vai ficar parado É pra pé, pra tudo bom, não tá tudo bom Seja boa, vem do meu lar, vamos andar É pra pé, pra tudo bom, não tá tudo bom É pra pé, pra tudo bom É pra pé, pra tudo bom Seja boa, vem do meu lar Vamos a calma, vem do meu lar Alô, meu lar Até vocês mais